Meus amigos, não tem outra. Não tem outra. É só esse mesmo, é só esse. É o J.K. na Copa do Mundo. O J.K. do BTS oficialmente participará da trilha sonora da FIFA World Cup Qatar 2022 e performará na cerimônia da abertura da Copa Mundial. Eu estava numa sala de aula, aí a minha amiga falou assim, ele vai cantar na Copa. Eu falei, quem? O J.K. Gente, gente, assim é um orgulho imenso, sabe? Gente, por favor. J.K. é incrível, é o cara, é o bonzão, é o cantor, entendeu? Esse momento da minha vida aqui tá muito, muito assim, engraçadinho, sabe? Porque eu só tô esperando, gente, só tô esperando. Vim o Avatar 2, vim a Alice in Borderland 2, vim Squid Game 2. Tô esperando um monte de doramas, série nova na Netflix, filmes novos. Tô esperando alguém me dar dinheiro pra comprar o meu ingresso no cinema, né? Porque... e tô estudando, né? Porque se eu não estudar, eu vou passar na escola. Não vou, né? Pra repetir. Depois da colaboração do BTS com o Free Fire, eu falei, Meus amigos, podem ir em qualquer coisa. Eu não vou mais me surpreender com nada. Mas o J.K. na Copa do Mundo... Na Copa do Mundo... Nossa, esse mulher que vai arrasar. Eu preparei até um videozinho aqui que eu vou deixar aqui agora. Caraca, mãe. O que que é, garoto? Eu falei pra não ficar me dando susto. É aquele cara que a minha irmã fica vendo o dia todo no quarto. É o J.K. O que é isso, Margarida? É o Justin Bieber. Não, tia, é o J.K. do BTS. Quem? Apresento pra vocês o J.K. do BTS. Não conheço esse cara, não. Eu vim aqui pra ver futebol. Não, Ronaldo. Cala a boca aí, o Melo vai cantar. Que é isso, meu marrento? Ai, meu marrento. Filha, por que que você tá chorando? Qual foi, Fabrício? Você tá chorando também? Ele foi incrível. Ronaldo, o moleque sabe cantar, Ronaldo. O moleque é incrível, Ronaldo. Ai, amei. Amei. Qual é o nome desse menino? É o J.K. Ah, moço, você já era fã já? Acabei de virar.